O governador Antônio Anastasia foi ao coquetel de abertura do Madri Fusion no restaurante La Terraza del Cassino, na Espanha. Ele estava acompanhado do secretário de Estado de Turismo, Agostinho Patrus Filho, da secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, da secretária de Cultura, Eliana Parreiras, e de representantes do sistema FIENG. O banquete servido aos convidados foi preparado por chefes de cozinha mineiros, que tiveram a oportunidade de mostrar um pouco da gastronomia de Minas aos participantes do evento. Em discurso, Anastasia exaltou a nossa culinária e os nossos hábitos. Dizem Minas que não há o local mais adequado para se fazer a amizade e consolidar as relações do que é em torno ou em volta de uma boa mesa da tradicional comida mineira.